Por volta das 16 horas de hoje, um violento embate envolvendo 5 viaturas, duas ligeiras, duas de mercadorias e um motociclo, levou ao corte do IC2 entre Albregaria Velha e Albregaria Nova. O acidente provocou duas vítimas mortais e três feridos, dentre os quais um em estado grave, que foram de imediato transportados para o Hospital de Aveiro, conforme conseguimos apurar, junto do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Albregaria Velha. Já se sabe como é que aconteceu o acidente? Não, neste momento as autoridades estão a investigar as razões do acidente. Não foram 3 veículos, foram 5 veículos, um veículo ligeiro de passageiros, um veículo comercial, um motociclo e dois veículos pesados. Penso que neste acidente houve alguns cadáveres? Sim, temos 3 vítimas, 2 vítimas ligeiras, uma vítima grave e dois cadáveres. Não sabe dizer de onde é que viam as viaturas envolvidas? O que tudo indica, 4 delas circulariam no sentido sul-norte e uma delas no sentido norte-sul, mas como disse há pouco, o núcleo de investigação criminal da Génia está a fazer o levantamento da situação e eles é que poderão dizer a forma como o acidente ocorreu. Os feridos foram transportados para onde? Os feridos foram transportados para o hospital de Aveiro. Estão neste momento em prognóstico reservado? Como eu disse, uma vítima inspira maiores cuidados, as outras duas vítimas serão vítimas ligeiras. Vejo que se deslocou aqui ao local um carro especial dos bombeiros, houve algum incêndio ou foi necessário desencarcerar as vítimas? Sim, houve o princípio do incêndio num dos veículos e foi necessário desencarcerar um dos cadáveres. Até ao momento a estrada ainda continua cortada, continuando os trabalhos de limpeza e remoção dos veículos, não sendo ainda possível avançar quais as causas do acidente.